Música Programa Ponto de Vista, a Unisul TV abraça Laguna Olá amigos que acompanham a programação da Unisul TV através do canal 26 para a região de Laguna e também o canal 4 para Tubarão Muito obrigado, um forte abraço, estamos chegando para mais um Ponto de Vista, programa que é dedicado a Laguna e toda a nossa região, particularidade que tem aqui em Laguna Muito obrigado sempre, você é nosso principal motivo de levar o que está acontecendo em toda a nossa região O programa Ponto de Vista de hoje vai conversar com Antônio Cláudio Quirino Ramos, o Nico, que é secretário de turismo do município de Laguna A quem eu cumprimento, desejando um ótimo programa, muito obrigado por aceitar o nosso convite, Nico E estamos num momento de transição Vamos falar um pouquinho do fechamento do primeiro semestre com a semana cultural, aniversário aqui de Laguna Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite, né Antônio? A gente está sempre à disposição Nada, a gente que agradece Para participar Bom, o primeiro semestre foi um semestre de ajustes, né? Eu venho dizendo que a gente quando chega na Secretaria de Laguna, de turismo de Laguna A gente já chega com um carnaval grande, né? Batendo na porta Então, a partir do dia 2 de janeiro nós trabalhamos o carnaval Depois do carnaval, prestação de contas Depois da prestação de contas, nós começamos a fazer o levantamento do que a Secretaria de Turismo tinha Do que não tinha Se tinha ficado algum projeto ou não E fomos trabalhando em cima disso Trabalhamos bastante em cima do Cadastur Que é um cadastro que as empresas que têm algum envolvimento com o turismo do município ou da região Devem fazer no Ministério do Turismo E nós tínhamos muito poucos, muitos, muitos poucos Acho que tinha hotéis, eu lembro que tinham dois, por exemplo Agora nós já estamos com sete hotéis cadastrados Estamos trabalhando para aumentar esse número E é importante porque implica até mesmo na hora de mandar algum projeto Ou abrir alguma possibilidade de verba para o município Esse é um dos números que é avaliado É um número que é avaliado pelo Ministério do Turismo ou pela Secretaria de Estado de Turismo Então, por isso a importância é a gente ficar um bom tempo trabalhando nisso Estamos trabalhando também bem forte com os guias Esse primeiro semestre também chamamos eles para conversar A questão de fiscalização, como está trabalhando, ajustando legislação dos guias Estamos, fizemos também, conseguimos durante o Carnaval, nessa correria aí que eu falei A gente conseguiu aproximadamente 500 vagas para cursos no Pronatec São cursos à distância, totalmente gratuitos Que já começaram, as pessoas que se inscreveram já estão fazendo O que é o Pronatec? São vários cursos, é um programa do governo federal E tem vários cursos nele Programa Nacional de Tecnologia, específico Mas que áreas abrangeu que cursos abrangeiros? São mais de 30 cursos Fotografia, auxiliar administrativo, entre vários outros Eu não vou lembrar agora de cabeça quais são todos eles Mas conseguimos várias inscrições, bastante gente procurou, bastante gente fazendo esse curso Também trabalhamos uma reciclagem, vamos chamar assim Com os guias e atores do trade turístico do município E tivemos a felicidade até de ter de municípios vizinhos participantes Sobre o Centro Histórico Em parceria com o IFAM E também com a Fundação Lagunês de Cultura Com várias palestras, conversando sobre o Centro Histórico, sobre a igreja Então foi um semestre bem movimentado E encerrando com a Semana Cultural Que foi um resgate Nós trabalhamos em parceria com a Fundação Lagunês de Cultura A Secretaria de Turismo E a Secretaria de Educação A Educação trouxe as escolas para participar Várias apresentações de escolas As escolas assistindo também as apresentações E isso foi muito importante Porque vem resgatar alguma coisa que pode estar se perdendo de cultura De tradições nossas Beleza Não tem dúvida de que realmente É a Semana Cultural Fechou o primeiro semestre com chave de ouro? Depois da festa também de Santo Antônio Que é uma atração cultural, queira ou não queira Aqui não só em Laguna, como no Brasil hoje Sim, é uma festa religiosa muito antiga Muito importante para o município Por movimentar Vem de encontro que eu comecei antes de tradição, de cultura do município Mas a Semana Cultural Nós buscamos modificar um pouco o funcionamento dela Ela funcionava mais tímida dentro do centro cultural, geralmente E nós criamos uma estrutura grande ao lado da Igreja Matriz Que nós chamamos de Pavilhão da Dindinha Era esse nome porque o homenageado da Semana Cultural nesse ano foi a Casa da Dindinha Que fez 10 anos Então Criamos uma estrutura maior Deixamos estrutura para artesanato, para entidades como a Alpas A Rede Feminina de Combate ao Câncer Que você pôde utilizar, tivemos exposição de pintura do workshop que foi realizado durante a semana Então a gente quis pegar as atrações e deixar na rua para quem estivesse andando Ver um Boa de Mamão se apresentando, Carlos Gomes se apresentando, a União dos Artistas se apresentando Coral, que foram atrações muito boas Nós tivemos atrações como as escolas de samba também, a Liga das Escolas de Samba também se apresentaram E alguma coisa eu vou esquecer daqui, de tanta coisa que a gente tinha Trabalhamos muito forte nisso todo dia Além, é claro, dos trabalhos de artesãs, artesãos do município, que também tem uma força muito grande Isso, nós trouxemos eles para participar, o pessoal que participa da Feira Livre, que participa da Casa das Artes Eles entraram nessa estrutura que a gente montou ali no pavilhão da Dindinha, ao lado da Igreja Matriz E ficou concentrado Então as pessoas que estavam ali tinham artesanato, tinha comida, tinha o licor de butiá A gente quis trazer isso mesmo, começar a fazer esse resgate do que é nosso, do que Laguna tem A gente vai para um pequeno bloco de intervalo aqui no Ponto de Vista Conversando hoje com o secretário de turismo de Laguna, o Antônio Quirino Popular NICO Voltamos já, não saia daí Programa Ponto de Vista A Unisul TV abraça Laguna A Unisul TVA